Baby, we're children of summer, we're meant to be free Honey, we're not like the other, no reason to be Lady, this fire in our life, so it's too hot to breathe Lover, I live for the day you and I turn to me Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em casa, a gente resolveu fazer o jardim, eu, minha sogra, James, todo mundo E eu resolvi mostrar pra vocês esse dia, pra vocês acompanharem Vocês sempre me pedem, me cobram pra eu mostrar coisas aqui de casa, né, como que tá ficando as coisas Também me cobram bastante pra eu mostrar a Maju Então hoje ela veio participar do vídeo, né, filha? Ela fez cinco meses essa semana e vocês queriam muito ver ela, tava com saudade Então ela veio participar, né, amor? Dá oi pras meninas! Dá oi pras meninas! Fala, oi meninas, tudo bem? Vamos lá então, vem comigo! Fala, oi meninas, tudo bem? 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 Oh filha, enquanto todo mundo trabalha, você fica na bem boa, só olhando tudo, e aí amor? Oh filha, 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 filha. Eu tô mais acostumada a mexer com terra, gente, o último vídeo de Jorgin faz tempo, né? Olha só, a gente vai colocar pedrinha branca lá, vai colocar mochinho, um tubo em volta, aí aqui no meio a gente vai colocar um, como é que é o nome, amor? Um pinheirinho, tipo um pinheirinho. Um pinheirinho assim, pra ficar bem legal. E daí lá na floreira a gente vai contar a flor, amor perfeito, é, essa flor. Então primeiro a gente começou retirando a grama, marcando certinho onde a gente queria que tirasse a grama, pra fazer o canteiro. Depois eu e minha sogra plantamos as buchinhas, marcando também sempre pra ficar um espaço bem certinho entre elas. Aí minha sogra plantou esse matinho, que ele vai ficar entre as pedras, separando. Esse é o separador de plástico, que é pra grama não invadir o canteiro. Esse matinho vai dar um charme entre as pedras, vai ficar bem lindo. Vocês vão ver no resultado final. Antes de colocar a pedra branca, a gente colocou esse feltro, que é pra não sujar a pedrinha. Agora a gente vai fazer uma pausa pro café, né filha? Ela também quer mamar, né mãe? E a gente tá quase terminando, só que tá escurecendo. Eu não sei se vou conseguir terminar de filmar hoje pra vocês, mas amanhã eu mostro o resultado pra vocês. Não deu tempo de terminar ontem, escureceu, então a gente voltou hoje pra terminar. Né mãe? Olha o look da Maju, ela quer mostrar o look. Hoje tá calor, ela tá em cor de maior gotosa desse mundo. Né bebê? Você vai ajudar hoje, vai? Vai. Aí no final a gente plantou um coqueirinho no meio do jardim pra dar um charme e ficou lindo. Eu já fiz um coqueirinho no meio do jardim pra dar um lar. E na floreira a gente plantou a planta, a flor né, amor perfeito, que quando ela florir no inverno vai ficar linda também. Terminamos amor, acabamos, então é isso lindona, espero que vocês tenham gostado de participar e acompanhar esse dia com a gente, conforme for ficando prontas as outras partes da casa eu vou mostrando pra vocês também, tá bom? Então é isso, um bom domingo pra vocês, Feliz Páscoa, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, dá tchau mamãe, dá tchau meninas!